Salmo 45 Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente. Pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do Rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentro dos teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela tua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Amém. 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 Amém.